A expectativa estampada no olhar, a surpresa com o resultado de um experimento. Mais do que alegria por uma novidade, a certeza de que é possível aprender de forma diferente o que se ensina na sala de aula. Foi o que constatou a Jaqueline, do segundo ano do Colégio Maria de Jesus Pacheco Guimarães, do Distrito do Guará. Na escola a gente não tinha essa visão mais divertida da coisa, sabe? Por exemplo, física, a gente acha que é só conta e conta e isso pesa um pouco na escola. Aí aqui a gente viu que tem um outro lado que é bem interessante. Você tem cinco irmãos? Sim. A sua carta é uma carta vermelha? Sim. Desmistificar a Química e a Física é o que se quer com a Semana da Ciência e Tecnologia, um evento promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 7 e realizada na Unicentro pela Novatec, que busca cada vez mais despertar nos jovens estudantes o interesse pelas áreas da ciência. Ela tem a intenção de integrar as crianças e os jovens nas áreas de ciência, saúde e esportes. Na Unicentro nós trabalhamos bem com a parte de ciência. Contribuir para a difusão desta ideia de que fazer ciência, fazer tecnologia é atividade acessível a qualquer um, a qualquer pessoa que tenha o interesse pela questão. Mais de 80 alunos visitaram a Novatec, onde participaram de atividades e experiências realizadas por professores e acadêmicos de física e química da Unicentro. A gente vê nos olhos deles a curiosidade brotar quando a gente trabalha essa parte experimental. Isso fascina os alunos. E muito da fascinação tem a ver com a possibilidade de entrar numa universidade. Isso foi o que motivou a pedagoga do Núcleo Regional de Educação de Guarapuava a convidar os colégios São José e Cornélio Pires do Pinhão e Maria de Jesus do Guará. Alunos do sexto ao terceiro ano, para que eles pudessem prestigiar este evento, ter um pouco da ciência, da tecnologia, mostrar toda essa inovação e ver na prática o que às vezes eles verem lá na teoria na escola. O sorriso no rosto demonstra que a iniciativa foi válida, agradou os alunos, mostrou a eles novas possibilidades no ensino de química e física e até de um futuro profissional. Eles queriam ficar mais tempo e cada vez se dedicar mais. Então, se nós tivéssemos experiências dessa, extra classe, trazer esses alunos, possivelmente nós conseguiríamos aumentar o número de profissionais nas áreas de tecnologia e ciências. Teletransporte. Uma, duas, três. Uma, duas, três.